Mostramos aqui no JL1, ontem na segunda-feira, um poste que ameaçava desabar em uma rua de Parauapebas, no sudeste paraense. A estrutura estava escorada na fiação elétrica, representava risco para todos e a Equatorial Energia informou que o poste na Avenida Brasília, no bairro Novo Horizonte, já foi trocado. Segundo os moradores, o poste ficou inclinado assim durante forte ventania de domingo, mas, segundo eles, a base já estava comprometida desde a semana passada, quando um carro de passeio bateu na estrutura de concreto. O acidente foi registrado até por câmeras de segurança e essa imagem que você vê aí desse carro vermelho. Nas imagens, ele trafegando, parece perder o controle e entra direto no poste. O motorista não se feriu, apesar da gravidade da batida, mas depois desse acidente, a estrutura do poste ficou bem feia, com rachaduras enormes, os moradores fizeram pedidos para a troca do poste e a Equatorial orientou os clientes. Em casos assim, de postes avariados, é importante registrar uma ocorrência e aí todo mundo pode anotar, inclusive 0800, é o número 0800-091-0196, repetindo para você aí de casa, 0800-091-0196 ou presencialmente nas agências de atendimento da Equatorial Pará.